Se a pessoa é vela, eu vou ouvir Porque quero esse amor, esse amor Sem perceber, se deixar o solitão O solitão é machucar Meu corpo e coração se nota aqui no chão Ava! Ava! Se a pessoa é vela, eu quero é vela Ava! Se a pessoa é vela, eu quero é vela Eu acho que a minha vida não É tudo Nunca tem você É meu jeito Eu acho que a minha vida não Eu acho, eu acho Eu acho que a minha vida não É tudo Porque é tão grande o meu querer Meu querer é ver, mas é a minha vida não É tudo, tudo é que eu sei Eu quero a mente, cada vez mais me ver Eu não sei o que eu faço De amor, eu não sei Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Será que é mesmo assim? Será que é mesmo assim? Tudo que a gente sonha, tem reação contrária A dor só apagada, e a felicidade Já me gostei de tudo Já me gostei de tudo Não sei mais o que eu faço Estou tão descerindo Eu vou crescer comigo Se esquecer do seu lugar A vida é você Eu vou crescer do seu lugar 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 Tudo que eu faço Tudo que eu faço Tudo pra você A verdade, o meu desejo, a coragem, o meu beijo, tudo é você Meu caminho, meu Senhor, meu presente, tudo por um, tudo é você Solidão, patroa do meu coração, eu não tenho que esquecer Mas não posso ter que morrer, a dor do amor é frio Ele se volta logo pra mim, pois não é a vez de viver, é você Solidão, patroa do meu coração, eu não tenho que esquecer Mas não posso ter que morrer, boa boca, cadê a boca Eu sei que eu sou longe, querer ser pra mim, mas me chamar Eu tô aí, eu vou até a hora, mas não tenho certeza nessa história Só que eu tenho essa dor Desapeio, 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 desapeio Não quero, não eu vou esquecer Eu digo que eu sou longe, eu deuxième que belo Eu sei que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei que eu te amo, 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 eu te amo. Eu sei que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. O que está teu coração Eu decido te contar O que eu sinto é de verdade Olha, me chamou a atenção Eu decido te contar Contigo de consciência A atenção é de verdade O que está teu coração Eu decido te contar O que eu sinto é de verdade Olha, me chamou a atenção Eu decido te contar Eu decido te contar O que eu sinto é de verdade Olha, me chamou a atenção Eu decido O que você não vai se arrepender Contigo A minha alma, quando eu amei você Nós vamos ver pra gente ficar O tempo que nos resta é dessa tensa Parte dele, China É ele, o mundo nada é igual Eu decido te contar O que eu sinto é de verdade 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 E aí